Oi pessoal, eu vim falar pra vocês agora sobre a importância da atenção plena. No vídeo anterior eu falei pra vocês sobre a aba naturalista, o que é isso? Eu vou deixar o link na descrição pra quem perdeu esse vídeo porque é importante. E complementar aquela explicação, eu venho falar hoje sobre a importância da atenção plena, sobre o foco no comportamento sutil das crianças. Nós, terapeutas e pais, que queremos estimular e ajudar as crianças a recuperar atrasos, precisamos o tempo todo estar em atenção plena, com foco nas sutilezas do comportamento da criança. Por quê? Porque em alguns momentos nós vamos atuar como naturalistas, em alguns momentos nós vamos deixar as crianças liderarem, vamos seguir o que elas querem fazer, vamos tentar colocar algumas demandas nossas, mas sempre voltando pra fazer o que a criança quer. Só que em outros momentos a criança não vai estar atenta ao que a gente tá fazendo. A criança vai estar em momentos que ela precisa de estrutura, que ela precisa que a gente sente na frente dela, ou que a gente se posicione na altura dela, dê um comando e dê um reforçador e dê uma premiação por ela obedecer o que a gente precisa que ela faça. Então, migrar o tempo todo entre uma abordagem mais estruturada e uma abordagem mais naturalista, a gente faz em todas as sessões das crianças. Isso também é importante para os professores na sala de aula, né? Que em alguns momentos deixam as crianças fazerem grupos, ouvem, fazem o que as crianças querem, mas em outros momentos precisam ali ensinar, precisam que a criança faça, mesmo sem ter tanto prazer, tanto gosto por alguma matéria, mas precisa que elas realizem determinadas tarefas. Então, essa dança, esse jogo com a criança depende de uma sintonia, de uma sincronicidade muito fina com a criança. E depende da gente, então, estar bem com a gente mesmo, da gente estar num estado que permita a gente ficar só com a criança, sem o nosso celular, sem preocupação em coisinhas para preencher, de sessão da criança, que a gente esteja só com aquele ser que tem várias formas de se comunicar com a gente. e também depende da gente conhecer mais sobre as técnicas, sobre as estratégias, sobre o conteúdo da Ciência ABA. Então, um exemplo prático para vocês, se a gente vai incentivar essa criança a nos ouvir mais, a entender o que a gente fala com ela. Por exemplo, nós queremos mostrar para ela, ensinar o que é o celular, que ela tanto gosta de mexer. Então, nós podemos, numa estratégia naturalista, brincar com ela do que ela tiver. Então, ela está mexendo ali no celular, ela está girando, ela está rodando, ela está apertando para ver a tela acender. Então, nós podemos dizer para ela, por exemplo, celular, gira, gira, gira. Vai narrando e descrevendo o que ela está fazendo. E aí, nós colocamos um pedido nosso. Por exemplo, coloca no chão. E aí, a gente pede para a criança colocar no chão, pede uma vez, pede a segunda vez, mostrando se ela não coloca no chão, a gente pega a mãozinha dela e coloca no chão. E depois entrega para ela de novo, volta a girar, a fazer, a mostrar, a fazer comentários. Isso é um jeito naturalista. No meio da brincadeira dela, a gente insere um comando e depois volta a fazer o que a criança quer. Numa estratégia estruturada, se a criança, por exemplo, não estiver obedecendo quando a gente quer que ela entregue o celular, que ela coloque no chão, a gente precisa, então, dizer para ela, filho ou João, coloca no chão. E já dá ajuda física para ele concluir o comando, sempre associando como ele te obedeceu, como ele fez o que você queria, mesmo que com ajuda física, você dá um outro reforçador. Então, você associar, por exemplo, cócegas, você associar elogios por ele ter feito o que você pediu. Ou, se ele ainda não liga para esses elogios, coloca uma massinha. Ah, muito bem, você colocou o celular no chão, entregou para a mamãe, agora aqui, massinha para você brincar. Então, tudo depende do momento. Se você está brincando, você pode fazer naturalista. Se ele precisa te obedecer, se ele precisa cumprir ali um protocolo de coisas que você precisa que ele realize, seja na terapia ou seja no dia a dia, em atividades da vida diária, em atividades ali do que você precisa fazer, ele precisa entregar o celular, você precisa usar, enfim, você pode usar mais estrutura. Tá claro? Espero que tenha ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscrevendo, você recebe notificações e ativa o sininho para que outros vídeos, os próximos vídeos, você não perca. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.